A Web Rádio Intervalo apresenta Cadeia sem censura Com o repórter Luiz Carlos Alborghetti Jornalismo com credibilidade Jornalismo com credibilidade O maior contrabando de drogas da história do sul do país Mas graças a nossa gloriosa Polícia Federal E graças a nossa Polícia Civil Quase que 12 mil toneladas de drogas Foram retiradas Graças ao grande trabalho da melhor Polícia Federal do mundo Que não deve nada a outros países do mundo inteiro Como o FBI, Federal, Bihon Investigation, Scotland Yard Lá da Inglaterra Que só sabe matar pessoas inocentes Quero dar uma boa tarde a todo o Brasil Que está ligado agora na Web Rádio Intervalo Está ligado agora na nossa Web TV Intervalo Na Rede Intervalo de Comunicação No programa Cadeia sem censura A nova lei da internet mundial Programa do Alborghetti Jornalismo com credibilidade Com vergonha na cara Falando a verdade Doa a quem doer É necessário se dizer Que é preferível Uma verdade que te faça chorar Do que uma mentira Que te faça sorrir Esse que você não seja canalha Ladrão Bandido Traficante Pedófilo Que você não pertença ao crime organizado Porque o meu objetivo Nesta primeira televisão Da internet mundial É defender as nossas instituições Como a justiça federal A polícia federal A polícia civil A polícia militar O Ministério Público Estadual Enfim Não só do Paraná Mas de todo o Brasil Eu queria na abertura São 4 horas e 5 minutos 4 e 5 horas de Brasília Dizendo o seguinte A você Se você quer conversar comigo Radiointervalo Arroba Radiointervalo Ponto com Ponto br Se você quiser entrar no site Que eu criei Na internet Que eu criei na internet Mundial Alborguete Uma barra Radiointervalo É uma comunidade Como as outras que tem Tem uma que tem 8 mil Tem outra que tem 300 Tem outra que tem 500 Tem outra que tem 700 E agora eu criei essa Se você quiser participar Comigo Quero entrar Conversar com você A noite Bater um papo Trocar ideias Quero que você me ajude A apresentar O primeiro programa De televisão Da internet mundial Antes de eu chegar A uma conclusão aqui Eu conversei ontem Com o prefeito municipal Da capital do Paraná O prefeito Beto Richa Além de Curitiba Isso eu considero Cidadania e justiça social Isso que eu fiz Durante os meus 5 mandatos De deputado De vereador Meus 20 anos Que eu tive de vida pública Eu acho que O importante hoje É o prefeito O vereador O deputado estadual O deputado federal O senador O governador O presidente da república Tem que trabalhar Por cidadania E justiça social Eu já mostrei aqui Que nós temos 5 itens Importantes Hoje Nesse país Em primeiro lugar Nós temos que nos preocupar Veja bem Nas minhas mãos Nós temos que preocupar Com a Educação Da família Como disse O futuro presidente Da república Geraldo Alckmin Não sei se vai ser ele Ou o Lula Ou a senadora Luiz Helena O candidato do PT Que eu não me lembro o nome No momento Que foi ministro da educação Uma grande cabeça Do PDT Mas educação Entendeu? Escolas integrais Nós precisamos ter Nesse país Escolas integrais No Paraná Nós temos uma Que o prefeito Wilson Moreira Que é uma reserva moral Do PSDB De Londrina Construiu De tanto que eu pedi De tanto que eu implorei De tanto que eu lutei Como vereador E depois como deputado E ele fez Essa escola integral Londrina tem uma escola integral Que funciona Das sete da manhã Às seis horas da tarde A criança vai para essa escola Tem lá Além dos estudos Tem recreação orientada Professores de educação física Psicólogos Psiquiatras Dentistas Médicos Pediatras Temos de tudo Nas escolas integrais E isso eu não posso dizer Que quem criou no Brasil Foi criado aí no Rio de Janeiro Boa tarde A minha querida Rio de Janeiro Nós temos que respeitar Um estadista Que já partiu Deve estar Numa outra galáxia Que era o grande Estadista O grande político Foi um grande governador Foi um grande senador Um grande deputado federal Leonel Brizola Me perdoe Tem gente que não gostava Do Leonel Brizola Eu gostava Eu tinha algumas coisas Que eu não concordava Mas o que eu mais aplaudia No estadista Leonel Brizola Foi a construção Das escolas integrais E eu fiquei durante Cinco anos Dentro da Assembleia Legislativa Do Paraná Debatendo As escolas integrais Onde você leva A criança de manhã E vai buscá-la À tarde Quantas psicólogas Estão Saem das faculdades E estão desempregadas Quantas assistentes sociais Saem das universidades E estão desempregadas Quantas professoras E educação física Saem das universidades E estão desempregadas E estão desempregadas Então é isso Que o prefeito Beto Richa Um estadista Um prefeito sério Honrado Um dos melhores prefeitos Do Brasil Que é o prefeito De Curitiba E a Fernanda Richa Uma das maiores secretárias Exceção social Está parecendo até puxação de saco Eu não puxo o saco Do seu Beto Richa Nem da esposa dele Não bajulo ninguém Eu tenho o direito De comentar Falo de qualquer prefeito Do Brasil Basta você me mandar A notícia Entendeu? Basta você me mandar A informação Eu estou aqui Na internet Para o Paraná Para o Brasil E para o mundo Para falar coisas Que acabem com a violência Que acabem com a miséria Ontem o candidato A presidência da República Geraldo Alckmin Fez um programa sério Um programa idôneo Um programa de gente Que tem vergonha na cara Um programa sem mentiras E eu não recebo nada Do seu Alckmin Nem sei quem vai coordenar A campanha dele no Paraná Mas eu sou o único jornalista Do Brasil Que falo no seu Alckmin Falo na senadora Eloísa Helena Falo No candidato Do PDT Se alguém puder me ajudar aí E me mandar o nome dele Ele foi Ministro da Educação Ministro sério Então eu Eu falo das pessoas honradas Mas eu quero parabenizar O PSDB Por ter feito um programa Sério Idôneo E eu digo Ontem eu senti Nas minhas mãos Aquilo que eu fiz Como deputado Para acabar com a miséria Acabando com a miséria Nós vamos acabar Com todas as formas De violência Seja a violência Das drogas Seja a violência Da prostituição Mercantilista Seja a violência Da pedofilia Porque se nós dermos Na RPC Na RPC Na rede paranaense De comunicação Que é da rede Globo Aí do Rio de Janeiro E também Do grupo empresarial Francisco Cunha Pereira Uma senhora Rodou Curitiba Inteira em estado grave Com uma infecção pulmonar E eu digo aos senhores Ela morreu dentro de uma ambulância Isso é pra ficar Me perdoe a palavra Errônea que eu vou dizer agora Isso é para o Alborguete Ou para qualquer analista Seja da área policial Da área política Ficar puto da cara Como é que uma capital Como Curitiba Em que se prega No rádio e na televisão Que o governo do Paraná Não estou aqui agredindo O governador Me perdoe governador Mas o jornal do estado Da família Barroso Denunciou que o senhor Não aplicou Na área da saúde E na área da educação O dinheiro que veio Do governo federal Seja do senhor Luiz Inácio Lula da Silva Que o governo do Paraná Deu um grande rombo Na área da educação E na área da saúde Por isso Que eu não posso conceder Como ser humano Como pai Como avô E não estou velho não Estou com 59 anos Bem vividos Estou bem Vou até os 80 No rádio e na televisão Com a mesma disposição Dando a cara Para bater Defendendo as instituições E defendendo as famílias E defendendo as famílias brasileiras Do meu estado E do meu país A constituição do meu país Defendendo a família carioca A família matogrossense A família goiânia A família de Goiás Ou goiana A família do Espírito Santo Do meu Paraná Do Rio De São Paulo De São Paulo Do Mato Grosso De Santa Catarina De todos os estados brasileiros O candidato do PDT Está me vendo aqui O meu querido Marcelo Casamata Esse rapaz Não me abandona Um beijo na tua alma Cara Um beijo na tua alma E na alma da tua família Eu gosto de gente Como você Marcelo Casamata De Jundiaí Uma cidade maravilhosa Do estado de São Paulo Me manda aqui O candidato Alborguete do PDT É o Cristóvão Buarque E eu quero dizer Viu Marcelo Foi um grande Foi um grande Ministro da Saúde E foi mandado Para a rua Por telefone Fizeram uma sacanagem Ele era do PT E fizeram uma sacanagem Com o seu Cristóvão Buarque Então eu acho que O programa de ontem Do candidato do PDT Geraldo Alckmin Realmente Está dentro daquilo que eu falo Educação Saúde Geração de empregos Porra Me perdoe o palavrão Geração de empregos Aonde há o emprego Não há miséria Aonde não há miséria Não há Qualquer que seja A forma de violência Porque se o pai Está empregado A mãe está empregada Os filhos Não vão usar drogas E as nossas filhas Não vão virar putanas Nesse assolto negro De violência E depois O brasileiro Tem que ter a dignidade De morar Tem que ter a dignidade De ter uma casa Mas não adianta dar a casa E não dar uma infraestrutura Saneamento básico Uma água encanada Um banheiro Para que ele vá Fazer cocô No fundo do quintal Não adianta dar casa Para o povo Dentro dessas condições E o seu Geraldo Alckmin Ontem Me provou Na televisão Sem agredir ninguém Sem meter o pau Em ninguém Mostrou a vida dele A nação brasileira E olha lá Vai dar segundo turno No Brasil Vai dar segundo turno No Brasil Entre Geraldo Alckmin E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Que ganha o melhor Agora eu queria dizer o seguinte Conversando eu Ontem Recebi uma ligação No meu celular E fui à prefeitura Hoje de manhã E fiquei satisfeito De ser convidado Pelo prefeito Beto Richa Alborguete Você não é candidato A deputado? Não, não sou Você não é candidato A senado? Não sou A deputado federal? Não sou A governador? Não sou Não sou candidato a nada Você não quer ser Primeiro suplente Do candidato ao Senado Eu não quero nada Eu quero É continuar na internet Fazendo o meu programa De televisão E montar um programa Num canal aberto A meia noite O Cadeia Sem Censura Proibido Para menores de 18 anos Com uma equipe De jornalistas De repórteres Trabalhando Fazendo um jornalismo De credibilidade Mas a meia noite Quando der 12 badaladas À tarde Eu estarei aqui Fazendo a internet Que primeiro Nasceu o rádio Segundo Vem o jornal Terceiro Vem a televisão E agora Veio a internet mundial Que já está Dominando o Brasil Já está Dominando o mundo inteiro E eu conversando Com o prefeito Beto Rich Falei Eu quero É ser jornalista Quero ser Radialista Quero ser Repórter O homem Do rádio E da televisão E se tiver que escrever Para o jornal Também montarei Porque eu já fiz Muito jornal Na minha vida E ele me disse Senhor Borghetti Eu vou criar Mais 6 mil vagas Nas creches E pré-escolas De Curitiba Porque quantas mães O rico não precisa De creche O rico não precisa De pré-escola Porque o filho Tem grana Para estudar Numa escola Particular Por que que não coloca Eu ainda falei Com o prefeito Beto Rich Ontem Por que que você Não cria um programa Na prefeitura Beto E ofereça O cursinho Gratuito Para os jovens Pobres De Curitiba Que mora Numa favela E tem vontade De se formar Numa universidade Tem vontade De ser um médico Um advogado Tem vontade De seguir a carreira Como esse meu amigo De Santos Advogado Agora está fazendo Um concurso Para ser delegado De polícia Outros Por exemplo Hoje o ministro Da justiça Inaugurou No Paraná Um dos grandes Presídios Do Brasil Não sei lá No Mato Grosso O Sadam aí É... Não conversa Mais comigo Por causa dessa merda Aí me perdoe Da internet De pessoas Inescrupulosas Que usa o nome De pessoas Para falar Da vida Dos outros E não tem provas O meu querido Sadam Que tem É um grande Empresário É... No Mato Grosso É... Em Dourados Em Naviraí Nós temos um outro Grande presídio Está sendo inaugurado Foi inaugurado Hoje de manhã Um dos maiores presídios Construído pelo governo federal No Paraná Em Catanduvas Você sabe quem é o cara Que vai trabalhar Como agente penitenciário Na minha época Quando eu estudei Eu fiz o científico Era o primeiro Segundo E terceiro ano De científico Depois é que você Ia prestar Versibular Para entrar Numa universidade Na minha época Além do grupo Do ginásio O científico Hoje Já é diferente Não existe mais O científico Na minha época Não existia Faculdade de jornalismo Nós íamos para o Rio É... Fui com o irmão do Hering No Instituto Gutenberg Foi onde eu conheci A rede Tupi de televisão Do Assis Chateaubriand Depois foi Depois se transformou Na rede Globo de televisão Fui locutor de cabine Muitos anos Quatro anos Da rede Tupi de televisão Depois fui mais dois anos Na TV Coroados Em Londrina Eu, Pedro Porto E tantos outros companheiros Entendeu? Então é... Hoje foi... Sabe o cara Que é agente penitenciário? Ele tem O... O curso Como é que se diz O... Na minha época Era científico Agora é o... É... É... Ele tem... Ele fez o grupo Fez o ginásio E fez o... 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 Como é que fala Meu Deus do céu Ah... Não... Ele... 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 Não... Ele nem... Não... Antes de entrar na faculdade Entendeu? Entendeu? Ele fez... É... É... Cala a boca Que é melhor Cala a boca Que você só fala Merda pela boca Entendeu? Então ele... Ele tem um curso É... 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 O curso básico Entendeu? Ele cursou... É... É... O grupo escolar Cursou a... 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 O ginásio E depois Fez... Na... Na... Não sei como é que se diz o nome agora Na minha época Era os três anos de científico Fez o... Então lá são... É... Não... Não é curso técnico Não é Depois do... Agora... Explica pra mim Eu não... Eu não sou obrigado a... Devinhar tudo Eu venho pra cá Com um monte de anotações Alguma coisa falha Que é um monte de notícias Que eu tenho na mão Hoje o seu Ricardo Alexandre Não apareceu Vai ver que não tinha dinheiro Pra pegar o ônibus Ou não tinha gasolina Pra colocar no carro E eu não posso tratar De todo mundo também Entendeu? Eu não sou Papai Noel Acho que cada um tem que se virar Agora... Eu queria dizer o seguinte É... 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 Na minha época Você faz o grupo escolar Depois faz o ginásio Depois aí você faz... É... O terceiro grau Sei lá Você estuda mais quatro anos Mas depois você vai... Vou fazer o vestibular Os agentes penitenciários Tem todos esses cursos Todos São pessoas abalizadas Educadas Não são bate-pau Pra entrar lá Agredir presos Provocar rebeliões Não Não são E isso eu espero Que aconteça também No presídio de segurança máxima É... Lá em... Naviraí Segundo grau completo Segundo grau O que mais? Tem o colegial Ensinal Tem a... Primeiro é o grupo escolar Depois vem o ginásio Depois aí o que ele falou? O segundo grau completo Que era o científico na minha época É o ensino médico Muito obrigado Entendeu? Que é o... É... Completo Então... O cara hoje Aqui no Paraná No meu Paraná Onde o nosso ministro da justiça Doutor Márcio Tomás Basso Ele vem inaugurar uma penitenciária Os agentes penitenciários Eles têm O terceiro grau completo Eles têm Eles... É... Foram educados Passaram por um curso Para serem educados Não serem marginais Dentro das penitenciárias Lá é para Marginais Que cometeram crimes Idiontos Crimes 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 Como da dona Suzane Como desse professor Que matou a mãe ontem Em São Paulo Que foi um... Um... Uma barbaridade Ele está na cadeia Agora... Eu quero comentar agora Já já eu falo Então eu quero parabenizar o prefeito Que além de construir É... Milhar... Vai... Não vai deixar um bairro Sem um poço de saúde Que é importante Entendeu? Entendeu? Porque ontem essa senhora que morreu dentro da ambulância, segundo o jornal do meu querido jornalista Erivelto, ontem essa mulher, hoje saiu no Bom Dia Paraná, saiu na hora do almoço, depois dos jogos, saiu no programa da Rede Record, da TV Independência, saiu no Ville, na Bandeirantes, saiu no Chave, lá na TV Cidade, uma mulher rodou com pneumonia, porra, dentro de uma ambulância, porra, e não tinha um hospital no Paraná pra salvar a vida desta mulher? Quer dizer, analisa comigo que Paraná é esse, que Brasil é esse, em que uma mulher com pneumonia morreu ontem, de cedo, o dia inteiro correndo, procurando ajuda médica e os hospitais completamente eslotados. Mas será que não tinha um médico, meu Deus do céu, com todo respeito à classe médica, que ganha uma merda do SUS, ganha uma merda do Sistema Único de Saúde, ganha uma merda o médico, ganha uma merda. Eu tenho um amigo médico, doutor Marco Sesquim, foi 300 vezes vereador e vai ser o futuro prefeito de uma cidade chamada Pinhais, no Paraná. Ele atende por dia, eu te levo lá, uma média, toda quarta-feira. Ele chega no consultório em Pinhais, às 8 horas da manhã, come uma marmitinha, uma quentinha, entendeu? Com os assessores dele, uma média de 300 pessoas por dia pelo SUS. Sabe quanto que ele ganha em cada consulta? 15, 16 reais. Mas, é brincadeira. Tenho certeza que se essa ambulância tivesse procurado o doutor Marco Sesquim em Pinhais, tivesse procurado os poços de saúde que estão funcionando, amando do prefeito Beto Richa, essa senhora estaria salva. Mas, lamentavelmente, a Rede Globo, a RPC ontem me derrubou, o Erivelto me derrubou. Eu não posso conceber, como homem de rádio e televisão, que uma mulher com pneumonia rode a capital inteira, a região metropolitana inteira, e morra tendo ambulância por causa de uma pneumonia. Vá a merda, me perdoe. Chega, porra. Chega. Chega. Está na hora de tirar a máscara e lavar a cara. Se você gostou, gostou. Se não gostou, o problema é seu. Eu quero parabenizar agora mais 6 mil vagas às creches e pré-escolas, que é um futuro melhor, entendo eu, para as nossas crianças. Quando eu falo crianças, a sua criança, o seu neto, a sua neta, aquela que está na sua barriga por nascer. Isso que é cidadania e justiça social. Bom, ontem eu estava vendo a rede Bandeirantes Televisão, e eu acessei o jornal, está aqui, ó. Eu acessei o jornal O Globo, está aqui, ó. Jornal O Globo, tá? Globo Online. Está aqui a dona Suzane. A dona Suzane. Está vendo ela aqui? Com os irmãos cravinhos aqui, tá? Que foram fazer a reconstituição do crime. Onde o que está escrito aqui, eu não posso acreditar. Com todo o respeito que eu tenho à ordem dos advogados do Brasil. Eu acho que o advogado cursa uma universidade, ele tem que ter as suas artimanhas. Aqui no Paraná, por exemplo, em Londrina, doutor Antônio Carlos de Andrade Viana, tirou o prefeito Belinat, que apanhou na polícia, foi preso três vezes, tirou ele da cadeia. Um filhinho de papai de Londrina encheu a cara de cocaína, matou a esposa, que era a coisa mais linda do mundo, essa moça, era de Bela Vista do Paraíso. A família chora até hoje. Mas a menina era uma princesa. E o cara cheirava cocaína e criava fantasma na cabeça. E enchia essa jovem de porrada. Eu acompanhei esse crime. Eu dei, naquela época, eu mandei comprar um filme para a polícia científica de Londrina, que não tinha fita na máquina. Estava vivo um dos grandes repórteres que eu tive na minha vida, que trabalhou comigo na Rádio Londrina, meu querido Ângelo Gaioto. Um nome honrado da imprensa brasileira. Um dos grandes repórteres que nasceu em Guararapes, no estado de São Paulo. Irmão do doutor Gaioto, um dos grandes advogados do estado de São Paulo, aí de Guararapes. Guararapes deve se lembrar do doutor Gaioto. O Ângelo Gaioto, falei, Gaioto, vai comprar uma fita enquanto ficamos fazendo a filmagem. Esse jovem, esse jovem de uma família milionária de Londrina, matou a esposa e deu na vagina dela 76 sacadas. Ele cortou a vagina, colocou dentro de um saco plástico e desapareceu. Não ficou na cadeia até hoje. Quem tirou ele da cadeia foi o doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Uma mulher famosa do Norte do Paraná. Ela é... esse tipo de pessoa não é arquiteta, que pinta, faz quadros. É uma pessoa... é artista plástica. Ela é famosa. O marido dela é arquimilionário, entendeu? Tem grandes distribuidoras de bebidas. O cara é milionário. Essa senhora, da elite dominante londrinense, na época foi acusada de matar a empregada, cortar a cabeça da empregada, guardar dentro de um armário na cozinha, porque a empregada estava grávida do seu filho. Ela ficou três dias na cadeia. Quem tirou ela da cadeia? Um advogado, doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Aqui em Curitiba, lembra daquela mulher que estava envolvida também na morte desse menino, dessa criança de Guaratuba, que a família Abage vai a julgamento agora, que tem um advogado também criminalista, doutor Osman de Oliveira. Boa tarde, doutor Osman. Essa família Abage está sendo acusada. Eu, na minha opinião, não sei se foi uma ação política na época, o deputado Aníbal Cury brigou, o diabo, porque... não sei. Eu sei que elas foram acusadas de matar uma criança num ritual satânico, comer o coração da criança, pra abrir... onde se viu, cara? Matar uma criança, comer o coração de uma criança, pra ganhar dinheiro? Pra abrir, pra se eleger, pro marido se reeleger prefeito? Pelo amor de Deus, isso é coisa do capeta, isso é coisa do demônio, isso é coisa do satanás. E até hoje, ninguém... quem foi pra cadeia, tá tudo solto. Naturalmente, tiveram um advogado criminalista para soltá-lo. Teve uma mulher lá no Acre, uma tal de Severina, sei lá o nome dessa mulher, inclusive ela me processou, e eu ganhei na justiça dessa mulher. Quem me processa é só bandido, é só mercadoria, é só gente que não gosta que eu falo a verdade. Tô cagando e andando. Me perdoe a expressão da palavra, tá? Esse povo é que nem... eu sou que nem bunda de pato, não sei a hora que peido, nem a hora que cago, porque eu sou como o carcará, eu pego, mato e como. No rádio e na televisão. Por isso que o meu programa tem que ser a meia-noite. Não pra falar palavrão, não pra agredir pessoas, pra mostrar o outro lado da meia-noite, que muita gente não acredita. O outro lado. Porque a noite tem mistérios que o dia desconhece, como dizia o Cibonei Nascimento, no meu programa de televisão na CNT. Como o dia tem mistérios que a noite desconhece, e na noite é que você fica sabendo das coisas. O grande repórter tem que dormir no plantão de uma delegacia de polícia, conhecer os porões da delegacia. O grande repórter tem que conhecer os buracos negros da sua cidade, do seu estado e do país. E também tem que conhecer a vida noturna, porque é na noite que você ouve o caô na tua cabeça e você passa a informação. E mataram lá no Acre essa mulher, não sei o nome dela, não me lembro mais. O julgamento foi no ano passado ou no final do ano retrasado. Essa mulher foi presa lá em... foram presos médicos, professores, que matavam crianças, cortavam o pênis das crianças e praticavam rituais satânicos. E uma mulher, Serafina, Josefina, sei lá o nome dessa mulher, ela já tinha sido acusada aqui no Paraná. Ela já tinha... eu tenho um vídeo dessa mulher, inclusive com crianças. Ela gosta, ela tem uma doença, deve ser uma psicopata. Ela mora na Argentina, ela foi presa lá no Acre, naquela região do Nordeste lá, e acusada de comandar essa quadrilha satânica de pegar meninos, cortar o pênis, o pintinho da criança, fazer... eles faziam orgia com as crianças antes de matarem e depois faziam culto ao demônio. Esta mulher não foi pra cadeia. Ela chefiava a quadrilha do assassinato dessas crianças. Ela praticava ritual satânico. Ela foi a julgamento. Sabe quem é que tirou ela da cadeia? Doutor Cláudio Daledoni Júnior, um dos maiores advogados criminalistas do sul do país, na capital do Paraná. Então, com todo o respeito que eu tenho aos advogados. Agora, a dona Suzane, dizer que ia usar a herança, o esquema dela, viciada em drogas, em cocaína, em maconha, é um direito que tem os advogados. É um direito que tem os advogados. Depois que o Fantástico desmascarou, apesar que a entrevista concedida por ela ao Fantástico da nossa Rede Globo, em que aparece sendo orientada por seus advogados, não deve fazer mais parte do processo, a que a jovem responde pelo assassinato de seus pais. Esse é o entendimento da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que mandou ontem o Instituto de Criminalistas apagar as citas anexadas ao processo em 48 horas. Só que a Rede Globo tem as citas gravadas. A mesma Câmara, isso que eu não entendo. Se fosse julgamento de um pé de chinelo, de um coitado, que tivesse mandado matar os pais, a imprensa poderia ter acesso. A mesma, mas eu respeito a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça manteve a proibição do ingresso de qualquer jornalista, radialista, qualquer repórter de rádio, de jornal ou televisão. Nenhum repórter ou qualquer outra pessoa pode assistir o julgamento do plenário do júri, onde vai ser julgada a dona Suzane. E os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, com o objetivo, não pode nem gravar, nem transmitir, nem publicar nada em jornais. Nenhum repórter, nem eu que sou repórter, entrar. A minha produção, eu sou repórter. Sou jornalista, sou radialista, tenho meu DRT, sou sindicaliano, tenho tudo. Eu não posso ir lá como repórter. A rede Globo, a rede Bandeirantes, a rede TV, a rede Cultura, a CNT em São Paulo, o que mais? O SBT. Todas as televisões brasileiras. Não pode. Não tem acesso. A rede Globo. Tudo bem. Não podem gravar, não podem fazer reportagem, não qualquer tipo de gravação. Por exemplo, o Ricardo Alexandre não pode ir lá a São Paulo. Ou o Tiago Gardinale não pode ir lá gravar para o programa do Juscelito na CNT. Não pode. Não pode. Porque o Tiago Gardinale pode ser processado. A CNT pode ser processado. O Juscelito pode ser processado. Entendeu? Foi negado também o pedido de adiamento do júri, feito pelos advogados da Ré no dia 2. Agora, eu não posso conceber, senhores, com todo o respeito aos advogados, eu não posso conceber que esta jovem diga que usaria a herança, segundo o depoimento do Cristian Cravinhos, o esquema era, ela queria usar a herança, passar o irmão para trás, usar a herança para montar, abrir uma empresa com o seu namorado Daniel, só se for para vender drogas. E agora, disse que o pai do seu namorado também ajudou a matar a sua mãe e o seu pai. Pelo amor de Deus, se não bastasse tudo isso, está aqui, está aqui na minha mão. Diz ela que a sua mãe era sapatão. Que a sua mãe era uma homossexual. Pasmem, senhores, a mãe dessa jovem está morta, ela morreu. Ela não tem o direito de dizer isso. Que a mãe era sapatão, era lésbica, era homossexual. Ela transava com homens ou com mulheres. Ninguém pode dizer isso da própria mãe. Agora que você fez a cagada, minha filha, já que você tem brilhantes advogados, e o Ministério Público, o promotor, que não é de matar com a unha, que é caneta dura, pudesse eu, que tanto sonhei a vida de ser um advogado criminalista, para estar no tribunal do júri, acusando, defendendo, indo para a cabeça. Agora, o promotor está com material farto nas mãos para condenar essa menina. Como é que pode uma menina armar o assassinato dos pais? Cometer uma barbárie, um crime de hondo, e dizer que depois os pais não iam descobrir que era ela, o namorado, o irmão. Eles iam pegar o dinheiro, ela ia vender a parte, ia dar uma parte por mão, e a parte dela ia montar uma empresa com o seu namorado. Conseguiu uma identidade falsa. Isso é crime. Disse que o pai do seu namorado também ajudou a matar a mãe e o pai. E agora, ela disse ontem à imprensa nacional que a sua mãe era sapatão. Com todo o respeito às lésbicas, ao lesbianismo, a você que é lésbico, respeito a sua identidade sexual. Respeito. Respeito todo mundo. Cada cabeça, uma sentença. Entre quatro paredes, o problema é seu. Agora, uma mãe, uma filha que manda matar um pai, isso é até uma afronta contra o homossexualismo. Isso é até uma afronta, minha filha, que você está cometendo. Eu não posso acreditar que agora você partiu. Só falta você dizer que o seu pai era viado. que o seu pai dava o rapo, que o seu pai era um homossexual. Você disse ontem, eu peguei o globo do Rio. O Datena mostrou isso ontem no Brasil urgente, indignado. E os advogados, ela querem processar o Datena. Pelo amor de Deus, senhores advogados. Nós vivemos um país democrático. É claro que ninguém é obrigado a concordar. Eu não sou o dono da verdade. Ninguém é. Nem eu, nem o Datena, nem o Chá, Ninguém, ninguém, nem o Ascioli de manhã, nem nenhum, nem o JP, nem o Hermano, nem a Ana Paula Padrão, nem os apresentadores do Jornal da Globo, nem o Jô Soares, nem o Silvio Santos, ninguém, ninguém, ninguém é o dono da verdade. Nem os jornalistas, a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, a Folha de Londrina, a Gazeta do Povo, o Jornal do Estado, da Família Barroso, o Estado do Paraná, da doutora Ivone Cruz Pimentel, a Tribuna. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é. O Jornal Ônibus, que é um dos grandes jornais que a Família Barroso fez para distribuir nos ônibus, ninguém é dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Você não é obrigado a concordar comigo. Se todo mundo concordar comigo, não adianta você ser um comentarista no rádio, na televisão, fazer análise. Não adianta eu ter um programa à meia-noite, num canal aberto, e fazer um comentário como esse, mas com imagens, mostrando a realidade, o outro lado da meia-noite, o outro lado do demônio, do capeta. Mas o outro lado também de Deus, de Cristo. Daqueles que estão dentro dos seus lares, mas estão com as janelas cheias de ferros, porque você não sabe se você está seguro na rua, com a polícia, se você está seguro dentro do lar, ou você não sabe a hora que vão atacar a sua casa, o seu apartamento, o seu condomínio, o seu sobrado, a sua chácara, a sua fazenda. Agora ninguém é obrigado, porque se todo mundo concordar comigo, isso não é jornalismo. Aí não precisaria haver o parlamento, parlamento quer dizer parlar, discutir, debater. Nós, que fazemos rádio, que fazemos jornal, que fazemos televisão, nós temos que falar, temos que discutir, mas também temos que saber, ouvir críticas. temos que compreender as críticas, analisar as críticas, porque eu não posso fazer esse programa sozinho. Se eu montar o programa à meia-noite, o telespectador tem que me ajudar. Eu estou aqui na internet, com o meu único programa da televisão brasileira na internet, você também tem que me ajudar. Você não pode concordar comigo. Agora, eu não concordo com uma moça que confessou o crime. Mandei matar os meus pais, porque eu queria metade da minha herança, não sei se era metade ou um pouco mais, para montar uma empresa com o meu namorado. Daqui a pouco, ela tira uma identidade falsa. Daqui a pouco, ela disse que vai haver uma série de manobras. Daqui a pouco, ela disse que o pai do seu namorado, é ele que montou todo o crime para matar os pais da Suzane. E agora, pasmem os senhores! Pasmem! Pasmem! Os senhores! Pasmem! Pasmem! Ela diz, é alguém aí do prédio que deve estar reclamando. Então, vocês veem aí, se colocam um negócio aí para tampar o som. Pasmem os senhores! Ela... Não, abaixa, para dar microfone. ela diz que, lamentavelmente, ela diz que a mãe é homossexual. Que a mãe é lésbica. Que a mãe traçava com mulheres e traçava com homens. Não! Me perdoe! Veja bem, antes eu pedi o comercial. Olha só o que que a bebida alcoólica, as drogas, fez com que a Suzane madasse matar os pais. Agora, diz que a mãe era homossexual. O professor Paulo Sérgio Baize, de 46 anos de idade, separou da esposa. Porque era violento. Violento. Bebia. Não tinha limites para beber. Não sabia beber. bebia, bebia, chegava em casa, quebrava todo o apartamento, espancava os filhos, espancava a esposa, etc, tal. Ele, não ela. Ela não bebia. Ele bebia. ele se separou. Ele se separou. É claro, porra. Você não vive bem. O alcoolismo destruiu o lar. Se afastou. Como as drogas destroem o lar. Você tem que pegar o seu filho. Brasil, como disse um professor esses dias, numa rede de televisão, acho que no Bom Dia Brasil, você tem que seguir o seu filho, você tem que acompanhar o seu filho, você tem que ver as companhias do seu filho, você tem que seguir a sua filha, ver os locais que a sua filha frequenta, porque você não sabe se ela está com um amigo ou com um inimigo. Então, esse professor separou da mulher. A mulher separou. Não, não quero mais. Estou cansada de apanhar. E ele acordou ontem, quase na hora do almoço, e a sua mãe, mãe é mãe, é o cheiro do leite, é o cheiro do ventre. A sua mãe, a dona de casa, a dona Bássima, Saeg, Baís, de 80 anos de idade, ela fazia comida no apartamento dela. Porque o filho estava passando por esse problema, em depressão, bebendo, ela levava a comidinha todo dia, porque amava o filho. Mas não concordava com a bebida alcoólica do filho. Aí ela foi levar a comida para os netos e para o filho. Não sei por que que os netos não foram com a mãe. De repente, ele viu a comida na mesa. Já tinha tomado todas. Falou, não, não gosto dessa comida, essa comida é uma merda, isso aqui é uma lavagem. Falou para a mãe de 80 anos, falou, não, meu filho, a comida é boa. Como, meu filho? Não. A mãe virou as costas, ele pegou uma faca, deu uma dezena de facadas nas costas da mãe. Se não bastasse isso, olha só o nível da bebida alcoólica. Que dominou o cão, o capeta, com todo respeito aos animais. Dominou o cão na gíria popular. O capeta dominou a cabeça dele. ele colocou fogo na mãe. Aí, tranquilamente de fogo, chamou o corpo de bombeiros que a socorreram. Não deu outra, meu camarada. A polícia foi em cima. O canalha, o vagabundo. Não venham me dizer que a bebida alcoólica deixou ele louco. Dá um prato de merda para comer para ver se ele come. A Suzane come um prato de merda, rasga a nota de cinco dólares, um dólar, não sei disso, de cinquenta reais, de cem reais. Não, ninguém rasga. E o cara, esse julgamento, todo mundo vai poder assistir. Agora, o julgamento da Suzane, não. É lamentável. Este é o país em que eu vivo. Vamos ao intervalo e eu volto já já. Não saia daí. Eu quero conversar com você. Roda! Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. O melhor do Black. Você ouve na Intervalo. Risotolândia é hoje a melhor comida industrial do Brasil. A melhor merenda escolar para as escolas do Brasil. Risotolândia é de Araucária, no Paraná. Intervalo. Você que mora em Londrina e no Norte do Paraná, conheça na saída para Maringá, na Avenida Tiradentes, a Germancar, a maior revenda DMW do Norte do Paraná. Conheça o maior portal do Mato Grosso do Sul. www.agitoivinema.com.br Notícias, recados, cobertura de baladas, entretenimento e tudo sobre a cidade sumatubrocense de Ivinema. Acesse agora www.agitoivinema.com.br Aproveite e ouça a web rádio Intervalo navegando pelo site www.agitoivinema.com.br A maior revenda de caminhonetes do Sul do Brasil está no Paraná. Alto Lins, financiamento próprio, fica na saída para Paranaguá. aqui no Paraná. Grave o nome Alto Lins. Carros nacionais e importados é na Car Place. Brigadeiro Franco com Conselheiro Dantas aqui em Curitiba, no Paraná. Agora, na web rádio Intervalo, tem rock and roll. Toda sexta, dez da noite. Connection complete. Curitiba Jam Session. Curitiba Jam Session. Curitiba Jam Session. Rock and roll, novidade, automobilismo, andas locais, esportes radicais, entrevistas, humor, prêmios e muita música. Curitiba Jam Session. Toda sexta, dez da noite, na web rádio Intervalo. Curitiba Jam Session. Conheça o maior portal do Mato Grosso do Sul. www.agitoivinhema.com.br Notícias, recados, cobertura de baladas, entretenimento e tudo sobre a cidade sul-matogrossense de Ivinhema. Acesse agora. www.agitoivinhema.com.br Aproveite e ouça o web rádio Intervalo navegando pelo site www.agitoivinhema.com.br Intervalo! Cadeia Sem Censura Jornalismo com Credibilidade Muito bem, muito bem, meu Paraná. Muito bem, Brasil. Vou ficar de lado aqui para mim e dar uma satisfação às pessoas que conversam comigo. Dá uma abaixada aqui para mim porque é muita gente e não vai dar tempo. Não, filho. Aqui, para... Não, filho. Pelo amor de Deus. Xadal. O povo apenas fala de Copa do Mundo e Ronaldo Gordo, não. Infelizmente, o povo do Brasil sempre está tomando uma trola e não quer aprender. Um abraço. Fábio. Alborguete, eu tenho um arquivo. Gostaria muito que o Alborguete mostrasse ao vivo. É um áudio do Milton Neves. Milton Neves, acho que é da Record, né? Desapareceu. Nunca mais vi esse comentarista. Pois é, mas ninguém ouve falar mais. Entrevistando o Lula na época do Collor. O Lula falando barbaridades do presidente Collor, do PC Farias e corrupção. Só que tudo o que ele falou do Collor está acontecendo no governo do PT. Um lamaçal de corrupção. Estou mandando para você a entrevista do Milton Neves e do presidente Lula. Um abraço do Guilherme Kischer. Ah, eu vou ocupar segunda-feira. Eu vou colocar essa entrevista do Milton Neves com todo o respeito para o Milton Neves e do Collor e do Lula aqui no meu programa na TV Intervalo. Segunda-feira, às 4 horas da tarde. Você vai salvar... Tem condições de salvar essa entrevista? Pelo áudio, ok? Alborguete, eu sou o Guilherme Kischer. Falo da Alemanha, Saxônia. Dá um grande abraço para você, para o Plá, Pablo, para todos... Para o Ricardo Alexandre, toda a equipe aí de jornalismo da Rádio Intervalo e da TV Intervalo. Muito bem, segunda-feira eu mostro. Um abraço, Marcos, Rio de Janeiro. Vai subindo. Eu vou, se não tem muita gente, não vai dar tempo, pode cair o computador. Tiago Simões, Zila Velha e Espírito Santo. Cristiano, Eduardo, Antônio Carlos e Londrina, Paraná. Um beijo na alma de vocês. Não esqueça, não me arrependo, seu colega, professor João Jornalista, trabalho na Rádio Paraná. Vou te visitar na rádio. Um beijo na sua alma. Eu não sei, eu sou seu ouvinte, telespectador diariamente, meu primeiro voto foi em 98 e foi para você na época, para deputado Sadual, Alborguete. Foi meu primeiro voto. Nunca esqueço, não me arrependo do trabalho que você fez por cidadania e justiça social. Sou jornalista, trabalho na Rádio Paraná. Um abraço à Rádio Paraná, aqui em Curitiba. Marcelo, Lar Doce Lar, Cristal Mubuarque. Obrigado, Marcelo. O candidato do PDT é o Cristal Mubuarque. Paulo de São Paulo. Boa tarde. Tem um final de semana. Flávio Alvarenga, Suzano de São Paulo. Mestre Alborguete, você viu o que está acontecendo com a senadora defensora do PT e do Valério Duto, a Ideli Salvate, tem movimentado 1 milhão e 2 milhão. 1 milhão e 200 mil reais. O que? A senadora Ideli Salvate, aí de Santa Catarina, hein? Olha a merda no ventilador. Isso aí eu fiquei sabendo ontem. Está um quebra-pau em Brasília. Saiu no Correio Brasiliense. A senadora Ideli Salvate, aí de Santa Catarina, do PT, que defende a corrupção do PT, os 40 ladrões que a revista Veja mostrou, o Alibaba e os 40 ladrões, a senadora Ideli Salvat movimentou 1 milhão e 200 mil reais em 2004, 998 mil em 2005, com rendimentos anuais de 258 mil. Fonte, o Estado de Minas, de 21, 22 e 6. Isso é uma vergonha, mas eu sabia que essa senadora já devia algo. Júnior de Tayo Beiras, Ordem Minas. Essa notícia, Júnior, saiu no Correio Brasiliense. A mulher parece que desapareceu do Senado. Ela movimentou, a senadora Ideli Salvat, ela ganha 258 mil por ano, só se ela for jornalista, tiver um programa de televisão, tem grande audiência, entendeu? Ela movimentou 1 milhão e 200 mil em 2004 e quase 1 milhão em 2005. De onde veio o dinheiro, hein, dona Ideli Salvat, senadora que defende a quadrilha do PT? Marcelo, um beijo na sua alma, um beijo na sua também. Esteves, Rio de Janeiro, é uma pena um país como esse não ter você como candidato, tá bom? Já que é pra ficar na rádio, vem pra grande rádio Globo, a Tupi, no Rio de Janeiro, Alborguete. É difícil, né, cara? É muito difícil, né? Tem que ser um programa meia-noite. Assistimos todos os dias seu programa, não desista dessa luta contra a corrupção. Patrick do Rio e Cíntia de Colínia, São Paulo. Um beijo na alma de vocês. Está todo mundo ouvindo o programa dele aqui na Espaço Z. Um beijo pra turma da Espaço Z. É, Rafael, querido Luiz Carlos, obrigado pelo Luiz Carlos. O caso da Lada da Margarina e das meninas que assaltaram o caminhoneiro, parece que você defendeu eles, mas para mim, ladras de estrada, quando o Valério merece a perpétua, bandido é bandido, cadeia neles, porra. Um beijo na sala. Tudo bem, ô Davi, tudo legal. É, mas só que a história das meninas dos caminhoneiros não foi assalto não, viu? É outra história aí. Os caras gostam de praticar ovo sexualismo e depois não querem pagar. Eu te respeito e te admiro há 15 anos, mas não posso concordar com a criação dessa nova comunidade no iogurte. É uma tremenda sacanagem com o Diego Reserva Moral, que conseguiu criar uma comunidade séria e alternativa, aquela sua comunidade com 8 mil membros, quase todos não ativos. É uma verdadeira, um abraço. Adriano, São Paulo. A rádio resolveu criar, tudo bem, Adriano. Um beijo na sua alma, tá? Lhe respeito. Carlos Alborguete, sou de Salvador. Estou ligado em você. Um beijo na sua alma. Patrícia, boa ideia. Ela é ótima, ela é. O país necessita ouvir as verdades que você diz. Eu apoio 100% o seu programa. Patrícia Longo. Tudo bem, o Eduardo Pascotto fala sobre a mulher que morreu. Mesc, enfim, deu o canário que trabalhava com o senhor. O Augusto Canário foi um grande repórter que eu tive no meu programa de televisão. Ele tem um programa na NET, um programa de venda de caminhões. Ele é candidato, inclusive, a deputado federal. Alborguete, obrigado pelo apoio aos funcionários da Varg. O plano de contingência do governo PT é uma farsa.